Ok, já estamos de volta. Eita gente, aqui a gente, como é que é que falam por aí? Ganha pouco, mas se diverte, né? Muito legal. Aliás, eu trabalho sempre me divertindo muito, tanto lá no rádio quanto aqui na TV. Trabalho com equipes ótimas, graças a Deus, gente bem humorada, né? Que brinca muito durante as nossas gravações aqui. E acaba que a gente se descontraindo muito nos nossos intervalos. Então, o que rola aqui, vocês não têm ideia do que rola nos bastidores. Vocês não têm ideia do que rola ali nos bastidores. Um abraço para o pessoal aí do fundo, tá, Rafael? Tá, tudo de bom para você, tá, Rafa? Você sabe por que eu estou aqui hoje fazendo programa, né, Rafa? Porque você existe, Rafael. Tá pensando o quê? Gente, vamos falar do Artista da Semana, que não é artista, tá? O Artista da Semana sou eu. A nossa Tela da Semana, fui eu que fiz lá no meu curso de telas. Nós continuamos também recebendo aqui o seu trabalho. Quem quiser colocar o seu trabalho aqui nessa parede, não precisa ser artista profissional, né? Aquela tela que você fez com todo carinho, né? Então, tá ali, você quer mostrar para alguém? Traga aqui, fica a semana inteira com a gente. Aí, na próxima semana, a gente troca. Para ser mostrada aqui, você pode trazer durante toda a semana, em horário comercial. Vai ter sempre alguém aqui para receber a sua tela, tá certo? Essa é mais uma minha, acho que é a terceira ou quarta tela que eu coloco aqui. Essa rosa que eu demorei, tipo assim, um ano e meio para fazer. Vai ficar conosco a semana toda, então, essa tela. E na próxima semana, a gente vai ter outra. Quem sabe, a sua. Como eu já disse, pode trazer aqui na TV, no horário comercial, que vai ter sempre alguém aqui para receber o seu trabalho, a sua obra de arte. E a gente vai exibir aqui, então, no nosso cenário, certo? Vamos aos nossos convidados, porque eu já falei demais. E cadê esses convidados? Onde estão eles? Venha para cá, Tiago Rosar, campeão paranaense e sul-americano de Jiu-Jitsu. É isso mesmo? Boa noite. Tudo bem, Tiago? Boas-vindas. Que prazer te receber. Pode sentar e ficar à vontade. Com ele... Ele é teu professor? Com ele está o professor, Wander Carline. Ele é professor, é campeão e vai falar das suas conquistas. Chega mais, Wander. Boa noite. Tudo bem, Wander? Boas-vindas, tá? Fique à vontade. Fique à vontade. Que bacana receber vocês no primeiro programa inédito do ano de 2015, viu? A gente que agradece a oportunidade. E levar, assim, notícias bacanas, né? Os dois são de humorama? Somos. Os dois são de humorama. O Tiago nasceu aqui, Tiago? É o humoramense? Não, eu sou de Xambrê. Olha, que bacana. Você é de Xambrê. Como é que a gente brinca tanto da prainha lá? Xamburiú? Muito legal. Tenho muitos amigos lá em Xambrê. Muito bacana mesmo. Você conhece a Dona Maria lá em Xambrê? Minha avó é a Dona Maria. Quem? Minha avó. Será que é a mesma Maria que eu estou falando? Acho que não. Qual é a sua avó? A Maria... No microfone, por favor. A Maria Aparecida. Não, eu conheço a Dona Maria Portuguesa, que antigamente ela tinha hotel lá. Hum, eu sei. Bem na rua principal lá. Conheço. Ai, que gostoso, né gente? É difícil. Trocando figurinhas aqui com o Tiago. Tiago, como é que entrou esse esporte na sua vida, Tiago? Ah, na verdade eu comecei mesmo por causa do meu professor. Foi eu... Eu cheguei aqui na cidade, comecei... Trabalhava na época. Aí comecei a treinar Muay Thai, porque é o esporte aqui da cidade, na academia, né? Aí, na verdade, daí eu gostei do Jiu-Jitsu, comecei a introduzir nos meus treinos e daí virou uma paixão e não consigo mais parar de treinar Jiu-Jitsu. E uma paixão que te levou muito longe, né? Com títulos muito significativos, né Tiago? É, graças a Deus. Graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deixa eu conversar com o Vander, que é o professor. Você foi sempre o treinador do Tiago. Vander, boa noite. Boa noite, Marco. Sempre fui, é igual ele falou. Ele treinava outra arte marcial e sempre via a gente treinando, que o treino era após a arte marcial que ele fazia. E aí eu convidei ele, ele veio e até hoje estamos aí. Graças a Deus já é uma história vencedora e a gente tem muitos frutos a colher ainda. E quantos anos faz que você treina o Tiago? Três anos. Três anos, Tiago? Três anos. Três anos. Ou seja, um atleta que se dedica com três anos, ele pode ser um campeão. Então, olha só. Sim, sim. Porque o Tiago já abandonou tudo que tinha para viver disso, né? A gente tem os patrocinadores, a gente ajuda também, mas não é fácil não. Tem que treinar muito mesmo. Tem três, quatro treinos todos os dias. Três, quatro treinos de quanto tempo, Vander? Duas horas, uma hora e meia, duas horas aí no mínimo. Meu Deus do céu. Mas é muita coisa, né? É para quem quer competir em alto nível, quem almeja títulos importantes internacionais, tem que ser assim. Tem que ser assim. E o Tiago, o Rosário, ele é campeão paranaense. Onde que aconteceu esse concurso? É o campeonato paranaense que exige várias etapas durante o ano, né? E o Tiago ganhou três etapas, ao todo são quatro etapas. E aí, cada etapa que você vai ganhando, vai somando o ponto. No final, o que mais pontua na categoria, no seu peso ali, na sua cor de faixa, é o campeão. E o ano passado, o Tiago obteve esse título aí. Mas eu também já fui campeão paranaense cinco vezes. E porque eu já compito bem há mais tempo, já sou bem mais antigo. Mas é que o Marama está repleto de atletas aí. Você já acumulou bem mais juventude aí. Já, tem bem mais história para contar. Tem mais história para contar, né? Tem sim, mas a nossa história é bem vencedora também. A gente viaja muito aí, competindo tudo. Brasileiro, já fui campeão brasileiro duas vezes. Porque a gente não joga muito na mídia, a gente prefere... Exatamente isso que eu estava pensando aqui. Mas como é que a gente não sabe disso? Pelo menos eu não sabia, né? São coisas tão bacanas que acontecem na nossa cidade, que às vezes o meio de comunicação se fixa tanto em falar as coisas ruins que tem, que não abre espaço para as coisas boas, né? Olha dois atletas assim de grande porte com a gente aqui. Tipo, eu sou terceiro no Mundial. Tiago ficou terceiro no Mundial, mas a gente tem atletas na nossa academia aqui que já foram campeões mundiais por confederações diferentes. É porque a gente não divulga muito, que a gente procura manter o foco sempre treinando e sempre procurando evoluir. Não tem tempo, na verdade, para contar. É, não tem tempo mesmo, porque feriado, domingo, a gente está sempre treinando, sábado. Não para mesmo. E quem para chegar lá e ganhar é difícil e depois você ganha para manter é difícil. Então, eu falo, depois que você chegou, você tem que dobrar os treinamentos, dobrar o foco. Quanto mais você consegue, mais exige de você, né? Com certeza, que a partir do momento que você passa a ser campeão mundial, todo mundo visa ganhar de você. Exatamente. Quando você é um campeão brasileiro, todo mundo quer ganhar de você. Eu vou perguntar mais, vou falar mais com você sobre o seu título, mas me fala, o jiu-jitsu, ele é um esporte parecido com qual outro, assim, para a gente... O jiu-jitsu é um esporte que ele começa em pé e vale queda, aí no chão ele continua... É comparado ao judô? É, em pé é um judô, vale queda e essas quedas pontuam. É a única coisa que no judô, se você dá um hipom, derrubar o adversário com as costas no chão, a luta finaliza. Certo. No jiu-jitsu, não. Aí continua normal, só finaliza ou com o término do tempo, ou se o adversário desistir, que são os três tapinhas lá. E tem faixas, tipo assim, para subir de categoria como o judô? Faixa, sim, mesma coisa, assim, no adulto, é branca, azul, roxa, marrom, preta. E nas crianças, aí aumentam umas três ou quatro a mais. Certo. Tia, qual que é a sua faixa? Sua faixa azul. Faixa azul, tem mais alguma depois? Tem, roxa, marrom e preta. Ih, você tem três então pela frente? Tem muita caminhada, hein? Tem muita caminhada, realmente. E foi esse título de campeão paranaense? Foi o ano passado, 2014, em que mês que foi? Foi no final do ano, né? Na verdade foi uma temporada o ano todo. Aí o último foi no final do ano. Tá, e esse título de campeão paranaense foi o seu primeiro título como atleta de jiu-jitsu? Não, não, tem vários. Tem vários? Ai, meu Deus, que nojo. Você tem vários? Tem. Ai, que bacana. Então daqui a pouco você vai contar no próximo bloco, vai falar de todos esses seus títulos. Tudo bem. Tá certo? Eu quero convidar vocês que estão aí nos assistindo, gente, a curtir a nossa fanpage, né? Nossa fanpage foi lá que aconteceu o nosso sorteio da sexta, que a Silvinha foi lá em São Paulo entregar essa bendita dessa sexta. Silvinha, a próxima ganhadora vai ser do Acre. Tá? A próxima ganhadora vai ser lá do Acre. Aí eu vou entregar, porque eu tenho parentes em Rio Branco. Aí eu já fui lá em Rio Branco, aí já dou um pulinho na Bolívia, que é ali grudadinho. Então a nossa fanpage, gente, ela tá sempre, tá meio paradinha esses dias por conta da nossa, das nossas férias, mas ela vai tá voltando a todo vapor, né? Nós temos uma pessoa que cuida lá. Quem é que vai cuidar da nossa fanpage? A Lilia está lá postando, comentando das promoções. Então curta a nossa fanpage. Como é que eu falo lá, me acha lá? Programa Marta Costa? É facinho assim? Só clica lá e escreve. Programa Marta Costa vai aparecer. Programa Marta Costa, a linda. Aí a gente tá lá com a nossa fanpage, com promoções, com tudo que a gente, né? Bem movimentada realmente, tá certo? Eu vou pro intervalo bem rápido e volto com mais bate-papo com esses dois campeões que eu tenho o maior orgulho em estar mostrando aqui no programa. Já, já.